Fala meus amores e amoras de todo o planeta Terra e também de Marte, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal com o TKzão aqui. Galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre o Clash of Cards, eu tenho um vídeo do Clash of Cards que eu vou deixar no final, na tela final desse vídeo, então assista até o final caso você queira entender um pouquinho mais do Clash, vai estar lá esse vídeo. No vídeo aqui eu vou mostrar jogando, inclusive eu deixei de farmar ontem para gravar o vídeo de hoje, então dá aquela moralzinha que eu deixei de ganhar a poiva para ajudar aqui vocês. Já vou resumir também a média para você retornar seu capital, tem algumas diferenças aqui do Clash of Cards porque utiliza outra rede, então vai ser um vídeo bem massinha, beleza? Então vamos lá, primeiro, quanto eu coloquei em Clash? Clash é o token aqui do Clash of Cards, beleza? De cara, já mostra aqui que é bem tranquilo assim, para você entender a mecânica, tá? Lançou recentemente, então pode ser uma oportunidade aí para você que quer diversificar seus investimentos ou começar em um novo NFT. Lembrando que aqui não é dica de investimento, você faz o que quiser com seu dinheiro, beleza? Olha só, aqui no Clash of Cards, galera, lembrando que aqui já tem todas as opções de redes, né? Para vocês acompanharem eles, tem o Telegram, são muitos solícitos, tá? Sempre os desenvolvedores aí, os próprios desenvolvedores, não é nem moderador, é desenvolvedor, sempre está ajudando ali a galera, informando. Eles já fizeram uma listagem e o jogo em uma outra rede diferente da rede BSC, né? Então, assim, saiu mais daquela ideia da Binance e trouxe para a rede Solana. Então, assim, é diferente, tá, galera? Eles estão trabalhando aqui na DexLab, tá? A DexLab, para quem não sabe, é uma plataforma onde envolve listagem de tokens, plataforma como Exchange para você transacionar, comprar e vender tokens aí da rede Solana. É bem, bem legalzinho, assim, é melhor ainda do que, por exemplo, assim, a questão de gráfico, beleza de plataforma do que a Pancake, tá? Então, assim, é bem interessante aqui. Lembrando que você pode vir em Swap, e aqui em Swap você pode tanto fazer suas conversões de dólar para outra moeda, que seja, no caso, a DXL é o próprio token aqui da DexLab, tá? Mas você pode vir aqui em Trade e pesquisar aí o token que você queira fazer seus trades, tá? Então, é bem tranquilozinho, é bem interessante. Aqui você pode colocar o token, a paridade que você quer transacionar. No caso aqui eu poderia colocar o Clash, então eu posso trocar Clash por dólar, o dólar Clash, ou Clash Sol, né? Que é da Solana. Então, posso colocar o SDT aqui, posso fazer meus trades que eu quiser, inclusive aqui é até melhor, ele já reúne gráficos. Sim, é bem interessante, bem legalzinho. Eu gostei, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o game. Galera, ó, em histórico, tá? Eu já adianto a vocês, em histórico, aqui ele vai mostrar quanto você está farmando por dia. Se eu colocar aqui no dia 30, e dar um pesquisar aqui, dia 30, 30 do 1, pronto. E eu pesquisar, ó, isso aqui foram as corridas que eu fiz dia 30 do 1, tá? E se saldo aqui para eu sacar, tá vendo? Ó, 76 Clashes. E tá vendo aqui, ó, FII, 30%, é porque é o seguinte, assim que você terminar as corridas, se você quiser sacar essas Clashes, para vir aqui para ter a opção de sacar para a tua carteira, você é cobrado 50%. Só que cada dia que você deixar, é uma pegada legal, cada dia que você deixar, então a cada dia vai diminuir nessa taxa. Então, começou em 50%. Como faz dois dias que eu deixei aqui, que eu não saquei, já tá em 30%. Então, se você deixar cinco dias, no sexto dia é grátis. Então, esperar seis dias aí, eu vou acumulando dos dias, e depois, quando tiver zerado aqui, eu dou um Clash para não estar pagando taxa. No dia 31, eu tenho aqui mais 30 Clashes, tá? Lembrando que eu não fiz todas as corridas ontem, tá vendo aqui, ó, só fiz de um carrinho, não fiz todas, peguei a melhor posição na segunda posição, não fiz todos, justamente para gravar esse conteúdo para vocês, para ficar zerado aqui, beleza? Então, ó, tá vendo isso daqui, ó, como só tem um dia, eu pago 40 se eu quiser sacar, mas aí eu vou esperar todos vencerem, beleza? Então, histórico, vocês conseguem ver. Pecazão, como é que tá teu time? Você vem aqui em garagem, turma. Aqui em box você pode ir para revelar seus carros, que vão desde comum a lendário. Então, são comum, raro, épico e lendário, são quatro só, tá? E o que é que eu peguei aqui, galera? Eu peguei três raros, tá? Um, dois, três, e um comum. Então, eu tenho três raros e um comum. Se eu não me engano, esse aqui é raro, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, turma, só para confirmar aqui com vocês. E já dá aquela moralzinha aí, se puder ajudar. Se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o like, isso ajuda bastante. Comenta aí se você tem interesse no Clash ou não, se você tá diversificando no Clash ou não, se você pretende entrar ou reinvestir no Clash, se você já esteja. Comenta aí, turma. Vamos ver aqui. Esse eu não peguei. Pronto, eu peguei esse, esse é comum. Um, e peguei três desse aqui, que é raro, tá? Então, são três raros, são três raros. Não, peraí. São dois raros, um comum, e esse aqui. Vamos ver o que é que esse é. Esse é o... Esse é raro também, que é o... Deixa eu distribuir aqui. Esse é o Rocket V2, né? Então, é isso mesmo. Rocket V2, esse daqui. Então, eu tenho três raros e um comum. Com esse time, galera, a média, tá? Como é o ROI, o retorno aí do seu capital? A média, lembrando que vai variar pelo token. Mas a média é que você esteja tirando aí em 45 dias. Se você pegar comum, vai ser entre 40 e 50 dias. Se você pegar raros, vai ser em torno entre 35 e 45. Se você pegar épico, aí vai variar aí até no máximo 39, 40 dias. Agora, se você pegar lendário, a média é que em 18 a 22 dias você já esteja batido aí seu retorno do seu capital. Bom, então é bem tranquilo aqui. Como é que joga? É simples. Status. Você gasta um token aqui de Clash para você carregar a gasolina do carro. Então, você clica aqui em Refuel. Confirma. Aqui ele preenche, tá? E olha só. Aqui em cima, turma, aqui em cima eu estava zerado. Aí eu tive que apertar aqui e somar. Aí ele vai linkar com a minha carteira para eu colocar Clash. Então, é interessante que você, se for comprar box, se for comprar a quantidade de box, cada box é mil Clash, você coloque sempre sobrando aí pelo menos mais 20, que é para você poder colocar a gasolina neles, tá? Aí você conecta aqui essa wallet, a minha é a Phantom, e aqui você preenche com quantos Clash você quer. E ele vai jogar aqui para dentro do game, para cá, para você poder abastecer os carros. Então, vamos lá. Já abasteci um, vamos abastecer esse outro aqui, tá? E mais esse aqui, turma, ó. Pronto. Esse daqui eu acho que não vai poder porque eu usei ontem. Enfim, vamos lá, dá play. Vamos jogar. A gente vai escolher um para jogar, né? E olha, turminha, rapidinho aqui, um recado rápido para vocês. Estou fazendo uma rifa aí para ajudar que o canal está trazendo mais conteúdo, para eu poder me dedicar mais tempo aqui. Porém, também sempre em troca, fornecendo alguma coisa. Olha só, a rifa custa R$22, tá? E esses R$22 estão com essas premiações aqui. Você pode receber em dinheiro ou equivalente em Bitcoin. Aí fica a critério. O primeiro prêmio, R$2.000, você ainda ganha um curso do Zero A Trade para você entender como fazer trade, ser especialista em trade, né? Pega boas oportunidades aí. E ainda uma mentoria exclusiva comigo. O segundo lugar é R$1.000. E aí você tem o curso do Zero A Trade. E o terceiro, R$500. Está bem tranquilo aí, bem top. Que você pode escolher suas rifas, né? É só clicar em um número que você queira. Tá? Aperta o prosseguir. Você preenche seus dados aqui. Reserva. E para prosseguir o pagamento, você pode utilizar cartão de crédito ou pix. E eu já coloquei aqui, ó, para vocês aqui embaixo. Na tela, fica localizado o grupo do Telegram para quem está participando da rifa. E meu Instagram para todo um apoio e suporte para mostrar que realmente é confiável. E o resultado é pela Loteria Federal. Então, do dia 19 ou do dia 12. Então, vai ser bem top, bem bacaninha. É uma forma de me ajudar e eu também ajudar vocês. E olha só, algumas pessoas falaram. Pô, Tecazão, mil rifas vai fazer R$22 mil. Não, galera. Além das taxas que eu vou pagar em imposto, essa questão é o máximo de rifas que tem. Que são mil. Não quer dizer que vai vender todas, entendeu? Então, pode vender só R$5 mil. Só de premiação aqui já passa de R$5 mil. Mas, pode ser que saia R$5 mil, R$6 mil, R$7 mil. Porém, o máximo seria R$22 mil. Então, eu já vejo, tem muita gente aí. E eu sei que é a minoria que já tem essa ideia de querer, de alguma forma, denegrir. Ou seja, são pessoas que não são gratas, galera. E uma coisa é certa. Pessoas não gratas não saem de um canto. Então, só para esclarecer. Isso aqui é o máximo que pode vender. Não é que vai vender. Tá bom? Então, bora lá. Então, quem quiser ajudar, link na descrição. E primeiro, link aí dos comentários fixados. E bora para cima. Vamos agora dar play aqui. Use. Tá? Farmar. Ó, quem comprou, galera, o Kick Race é o seguinte. Para quem comprou lá nos projetos de Ico, né? Pegou aquelas... O projeto antes do lançamento. O Kick Race é gratuito. Para quem não, aí tem uma taxa. Que é essa taxa aqui, ó. Essa taxa aqui, ó. O Kick Race, para quem só está com comum, são 4 corridas. E paga uma taxa de 2 clashes. Raros. São 3. Épico 3. E lendário 4. Para dar o Kick Race, que nada mais é do que fazer todas as corridas de uma vez só. Ó, no caso aqui, como eu peguei antes do lançamento do game, eu não pago nada. Então, dá um ok. Já fez as 5 corridas. E eu ganhei aqui, ó, 36. Beleza? Se eu sacar agora, eu pago 50%, mas eu não quero. Vamos lá. Vamos escolher o próximo carrinho. Tá? Gasolina. Dá o play. Farm. Pronto. Ganhei mais 38. E ele vai somando aqui, ó. Tá? Vamos para mais um. Eu não estou pagando nada. Então, isso já melhora aí para o meu lucro. Tá? Esse já... Peraí. Ah, foi. Pronto. Esse daqui foi o que eu já tinha feito anteriormente. Então, eu fiz mais 3 corridas aqui. E o total, galera, de hoje, 106 clashes, tá? Se eu sacar agora, 50%. Só que somado aí, eu já tomo mais de 200 e poucos clashes aí para saque. Então, é basicamente isso o joguinho por enquanto. Em histórico, você vê tudo. Garagem. Shopping. Shopping aqui. Você pode estourar suas boxes. Cada um a mil. E aqui em clash, você tanto pode jogar, como olhar o status do seu carrinho. Então, galera. Gastei 3 clashes aqui para encher o tanque deles. Eu acho que foi 3, né? É um por carro. Enfim. Então, assim. Considerações. Galera. O jogo é normal. Tem muito, assim. Ah! A gente espera pelo modo PVP para ver como é que vai ser. Mas eu achei legalzinho. Tem um pouco de interação. Mas precisa realmente esses games trazer mais jogabilidade. Fornecimento de skins. Enfim. Sendo sincero com vocês. Mas, no geral. Gostei do jogo. É tranquilo. Está sem bug. Os desenvolvedores são bem ativos no Telegram. Então, aconselho a vocês irem no Telegram deles aqui. E no Discord. É bem tranquilo. E assim. No geral, é isso. ROE. Em torno de 40. Tirando a média aí. Dependendo da quantidade de carrinho. 45 dias. Então, não está ruim. Você está trabalhando aqui na rede da Solana. Você tem uma plataforma muito melhor para você fazer trade. Para você negociar. Aqui embaixo você consegue ver o bulk de oferta. Quando estão vendendo. Quanto estão em interesse comprar. E você coloca o preço que você quer comprar ou vender. Assim. Eu achei bem legal. Bem legal o game em si. E a questão da... Da plataforma para negociar aqui o Clash. Então, por enquanto é isso. Se você quiser que eu traga mais vídeos. Me diz aí a sua opinião sobre o Clash também. Deixa aí nos comentários. E é isso turminha. Jogando aqui. Passando para você mais ou menos o tempo de ROE. É mais uma opção de diversificação. Depois a gente pode pegar alguns trades no gráfico. No momento não tem muito o que fazer. Porque foi recentemente lançado. Lançou agora. Dia 28. Então ainda tem muita coisa para vir. Beleza tropa. É isso. Um forte abraço a todos. E não esquece. Finaliza esse vídeo. Corre no meu Instagram. Está tendo um sorteio lá. Valeu. E fui. 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 Fui.